Os destaques do mercado agrícola agora no nosso dia a dia rural, o Silmar Miller participa ao vivo do nosso programa com as últimas informações da agroeconomia. Bom dia, Silmar, bem-vindo aqui. Silmar, segunda-feira, como é que começou o mercado aí? Como é que ele está reagindo nesse início de semana? Muito bom dia, Regina. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, para o mercado de grãos, a semana começou muito mal, Regina. Preço despencando lá na Bolsa de Chicago, assustando bastante os nossos produtores de grãos aqui, como soja, milho, trigo e também arroz. Tudo em queda lá por conta de tendência de melhora do clima nos Estados Unidos. Isso é um fator que tem repercutido bastante no mercado, ora levando os preços para cima, ora para baixo, por conta de situações mutantes no meio oeste dos Estados Unidos, onde se desenrola nesse momento a nova safra americana de grãos. Tem previsão de chuvas aí, que pode dar uma aliviada no estresse das lavouras, depois de um período muito longo aqui de falta de chuvas e também temperaturas muito elevadas. A expectativa agora é otimista para o clima e isso está derrubando os preços de uma forma bastante expressiva. A soja estava caindo agora há pouco 2,3% na Bolsa de Chicago, milho despencando em 2,7% e o trigo caindo mais ainda, até porque existe uma perspectiva de maiores exportações da Rússia, que é o maior exportador mundial, compensando parcialmente a queda nas exportações da Ucrânia. Trigo caindo 3,5% nesse momento. Arroz em casca na Bolsa de Chicago também cai 1,1%, acompanhando os demais grãos. Na Bolsa de Nova Iorque, uma situação oposta. O algodão sobe 1,1%, o café arábica dispara, está subindo bem, 2,8%. Açúcar também, açúcar bruto negociado na Bolsa Nova Iorquina, alta de 0,8%. Sucre laranja também sobe 0,4%. Cacau é outro em alta 0,6%. Sucre laranja e cacau tem problemas aí realmente de oferta global, a produção é menor esse ano, por problemas climáticos, principalmente no caso do cacau. No oeste da África, lá derrubando a produção desses países que lideram a produção mundial desse produto. No mercado financeiro, mostrando uma pequena alta nesse fim de semana, fim de manhã de segunda-feira, alta de 0,3%, 4,74 reais a cotação da moeda americana. Mercado de ações com boa alta em 1,4%. Petróleo lá fora, outro destaque do dia, com alta 0,8%, preço atingido patamares que fazia muito tempo que não alcançados. 85 dólares o barril do petróleo tipo Brent, que é exatamente a referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui da Petrobras, Regina. Certo, Silmar. Em relação aí ao boletim Focus, nós temos uma projeção de queda para os juros básicos, é isso mesmo? Pois é. Mais uma vez aqui o mercado reduzindo as projeções da taxa básica de juros para o final do ano, ou seja, pelo menos por enquanto até mantendo em 12%, reduzindo a do ano que vem de 9,50% para 9,25%. Tudo por conta de expectativas aqui de queda na inflação. Inflação, mais uma vez aí que foi reduzida, a expectativa agora para 4,84%. Era 4,90% uma semana atrás. Tudo em termos de expectativa dos analistas em relação ao final do ano. E a tendência para o PIB foi mantida em 2,24%. Está acima até da projeção do próprio Banco Central. Para esse ano, em 1,30% para o ano que vem. A expectativa agora é realmente com relação ao que vai acontecer com a taxa básica de juros na reunião do Banco Central, que ocorre a partir de amanhã, Regina. Certo, Silmar. E além disso, também tem expectativa em relação à reunião do Copom, que também deve definir aí uma taxa de juros, né? Ora, a expectativa da maior parte dos analistas é de queda de 0,25%. Isso acerta unanimidade. Há alguns que recomendam que a taxa tivesse um corte maior de 0,50%, porque a situação atual da economia já admite esse tipo de queda um pouco mais forte, mas é pouco provável que o Banco Central vai diminuir em uma tacada só uma redução mais forte aqui da taxa de juros já nessa reunião dessa semana. Seria 0,50%, como vem desejando os próprios membros do governo, especialmente do Ministério da Fazenda, porque existe, efetivamente, tecnicamente, existe espaço para isso. A inflação está caindo, a taxa básica se mantém lá no patamar perto de 14%, então estamos aí perto de uma taxa real de juros de quase 10%. Então é muita coisa, muito extremamente elevada, quando você desconta a inflação do período que está caindo. Mas dificilmente o Banco Central vai fazer tudo isso de uma vez só. Então, nessa reunião, a expectativa da maior parte da análise é uma redução pequena, 0,25%, mas, de qualquer forma, já é um começo. Com certeza, Silmar, e a gente segue acompanhando para trazer mais comentários e análises para a nossa audiência. Muito obrigada pela participação e até amanhã. Obrigado, Regina. Até amanhã. Até mais.